Música Caros amigos, é uma alegria muito grande estarmos reunidos com vocês, o nosso muito obrigado pelo convite. Depois de 38 anos, nós estamos revendo Goiânia. Então é uma alegria muito grande e num movimento espírita ligados à educação. Que sempre foi um tema muito chegado ao coração de meus pais, Tomás Novellino e Aparecida Novellino. E eu posso dizer que eu nasci e vivi sentindo educação dentro daquilo que nós espíritas entendemos. Em 1905, um físico de apenas 21 anos, nascido na Alemanha, funcionário do Instituto de Patentes de Berna, na Suíça, onde exercia aí um cargo sobretudo burocrático, publicou cinco trabalhos em uma revista especializada em física, seguidas de mais um, no ano de 1915, que é o trabalho da Relatividade Geral. Trabalhos estes que revolucionaram completamente as leis físicas até então estabelecidas. Este jovem cientista, Albert Einstein. Nós temos uma pintura igual a Albert Einstein. As implicações decorrentes desses trabalhos foram tão profundas, que até hoje ainda não foram totalmente assimiladas pela imensa maioria das pessoas, mesmo as chamadas intelectualizadas. Pois este jovem cientista, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1921, talvez o mais reconhecido e popular cientista do século XX, usava no desenvolvimento de seu trabalho, principalmente, criatividade. Primeiro ele construía mentalmente as ideias e só depois bolava os experimentos capazes de provar estas mesmas ideias. Foi o que aconteceu quando da teoria da Relatividade Geral em 1915, quando Einstein mentalizou, em seguida calculou matematicamente, o desvio que a luz sofreria, próxima a um corpo de grande massa, como por exemplo, o Sol. E isto foi depois provado experimentalmente, durante o eclipse solar de 1919, justamente na cidade de Sobral, do Ceará, Brasil, onde este eclipse foi melhor visualizado. Albert Einstein. Nós vemos Albert Einstein, adolescente. iniciou seus estudos na Alemanha e, por sua personalidade, teve muitas dificuldades com os métodos impositivos usados pelas escolas alemãs. Aos 16 anos, com os pais morando já no norte da Itália, procurando fugir do alistamento militar obrigatório de seu país, renuncia à cidadania alemã e resolve ingressar na escola politécnica de Zurique, na Suíça. Como não tinha idade mínima para tentar o ingresso, recebeu permissão especial para fazer o exame de admissão. Conseguiu aprovação em matemática e ciências com facilidade, mas foi reprovado na prova geral, que incluía literatura, francês, zoologia, botânica e política. Aconselhado pelo diretor da escola politécnica, resolveu dedicar, então, um ano a se preparar para o novo exame, frequentando a escola cantonal da Vila de Aral, 40 quilômetros a oeste de Zurique. Aí nós vemos a turma do Albert Einstein na escola de Aral, ele é este aqui. Era a escola perfeita para Einstein. O ensino inspirava-se na filosofia do reformador da educação do início do século XIX, o suíço Johann Heinrich Pestaloz. Nós vemos uma pintura de Pestaloz. Pestaloz acreditava estimular os estudantes a aprender visualizando imagens. Ele também considerava importante cultivar a dignidade interior e a individualidade de cada criança. Deveriam permitir que os estudantes chegassem às suas próprias conclusões, pregava Pestaloz, usando uma série de etapas que começavam com o contato direto com o objeto e depois prosseguiam às intuições, pensamento conceitual e imaginação visual. Era inclusive possível aprender e compreender verdadeiramente as leis da matemática e da física, dessa maneira. Lá em Aral e também nas escolas de Pestaloz, evitavam-se lições decoradas, memorização e imposição de fatos. Einstein adorou a escola de Aral. Conforme narrou a sua própria irmã, os alunos recebiam tratamento individualizado. Os jovens não viam o professor como figura autoritária, mas como homem de personalidade distinta, assim como o próprio estudante. Era o oposto da educação alemã odiada por Einstein. Comparando os seis anos de estudo num ginásio alemão autoritário, Einstein diria mais tarde. O aprendizado ali, em Aral, mostrava claramente o quanto uma educação, baseada na liberdade de ação e na responsabilidade individual, era superior ao sistema de imposição por alguma autoridade. A compreensão visual dos conceitos, como era definida por Pestaloz e em seus seguidores em Aral, tornou-se um aspecto significativo da genialidade de Einstein. Ali, pela primeira vez, ele se dedicou a experimentos mentais, que o ajudariam a se tornar o maior gênio científico de seu tempo, quando tentou visualizar como seria viajar ao lado de um raio de luz. Foi esse tipo de experimento mental visualizado, o grande marco da carreira deste grande homem e cientista. Pois foi esse grande educador suíço, Johann Heinrich Pestalozzi, que propugnava por uma escola formadora integral, trabalho através da tríade, trabalhar mente, coração e mãos, que influenciou e continua influenciando a educação em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Entre nós, dois grandes educadores do início do século XX, trabalharam para a implantação das ideias pestalozianas na educação. Primeiro, Anália Franco. Em São Paulo, fundou dezenas de escolas e orfanatos por todo o estado de São Paulo. procurou trazer as ideias de pestalozzi, que conhecia através de contato com alguns educadores portugueses, porque ela não falava alemão. Na visão de seus alunos, Dona Anália era respeitada, querida e amada. Era como uma criança no meio das crianças. Tratava todos com cordialidade, bondade e compreensão. Isto em uma época que o comum era em posição autoritária. Próximo. Aí nós vemos uma figura de pestalozzi, quando ele faz o trabalho com os órfãos de instância. Quando ele mostra todo o seu potencial de trabalhar com crianças necessitadas e dar um tipo de educação que realmente trabalhasse aquilo que fosse importante para aquelas crianças que não tinham pais, numa época tão difícil. Dona Anália teve um trabalho muito semelhante a esse trabalho de pestalozzi. E há pouco tempo, na internet, nós vimos um trabalho de uma dissertação de mestrado da Faculdade de Pelotas, Federal de Pelotas, em que esta mestra, estudando as revistas que a Dona Anália fazia na época, que chamava O Álbum das Meninas, e lhe descrevia todo o trabalho, ela pôde comparar e ver como o trabalho de Dona Anália Franco se assemelhava ao trabalho que pestalozzi fez com as crianças órfãs na Suíça. E tanto é que a Anália foi considerada, na época, a pestalozzi brasileira. Outro grande educador, Eurípides Barçanuf, que vocês conhecem de ter mais do que eu, em Sacramento, Minas Gerais, embora sem conhecer, teoricamente, as ideias de pestalozzi, fundou e dirigiu, desde 1907, o Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil, com características pedagógicas originais, aproximando-se muito das características pedagógicas pestalozianas. Se norteava pelos princípios da educação ativa e o respeito à liberdade de aprendizado do educando, preparando-o para a autonomia, a liberdade, para a crítica, para a razão, para a igualdade, para a espiritualidade. Era uma escola gratuita, incluindo negros entre os alunos e professores, de educação integral e ativa, uma educação não repressora, sem castigos ou recompensas, abolição de provas e competições entre os alunos, valorização da infância, assumir as classes mistas, mudança de perspectiva na relação professor-aluno. Aí nós vemos uma imagem de Ana Johann Heinrich Pestalozzi, a esposa de Pestalozzi e ele, numa escola, na cidade de Neuhof, lembrando muito as características do trabalho que Eurípio desenvolveu em sacramento. Ontem, eu recebi um artigo que veio do site da UOL, que eu achei interessante, quando o educador português José Pacheco, que foi um dos fundadores da Escola da Ponte, em Lisboa, Portugal, mais de 30 anos trabalhou nessa escola e agora ele está no Brasil, vive dando palestras por todo o Brasil, quando se pergunta para ele o que teria de mudar na concepção da educação aqui no Brasil, ele fala uma coisa interessante. Há 102 anos, em 1907, o Brasil teve aquilo que eu considero o projeto educacional mais avançado do século XX. Se eu perguntar a 100 educadores brasileiros, 99 não conhecem. Era em Sacramento, Minas Gerais, mas agora já não existe. O autor foi Eurípio Barçanufo, que morreu em 1918, da gripe espanhola. Este foi, para mim, o projeto mais arrojado no século XX do mundo. E pergunta a repórter, o que tinha de tão arrojado? Primeiro, na época era proibida a educação de moços e moças juntos. Só durante o governo de Getúlio Vargas é que se pôde juntar os dois gêneros na escola, os colégios. Ele, Barçanufo, fez isso. Ele tinha pesquisas da natureza, tinha astronomia no currículo oficial, não tinha série, nem turmas, nem aula, nem provas. E os alunos desse liceu foram a elite de seu tempo. E dá alguns exemplos. Em 1944, um jovem casal concretiza um sonho acalentado há alguns anos. Fundo uma escola na cidade de Franca, São Paulo. Ele médico e ela professora. Tomás Novellino e a parecida Novellino. Ele, Tomás Novellino, na infância tinha sido aluno por cinco anos no orfanato e escola fundados por Dona Anália Franco em São Paulo. E na adolescência, no Colégio Allan Kardec em Sacramento, Minas Gerais. Sendo aluno de Eurípides Barçanufo. Na escolha do nome do educandário que estavam iniciando, inspiradamente nomearam-no educandário Pestalozzi. Homenageando os três grandes educadores. Pestalozzi, Anália Franco e Eurípides Barçanufo. Dois brasileiros e um suíço, procurando se inspirar na filosofia da doutrina espírita e nos métodos do grande educador suíço. Foi imbuído de dois sentimentos, no nosso ver. Primeiro, uma profunda convicção de ser a educação o verdadeiro meio para a redenção dos homens. E segundo, por um sentimento de indignação pela expulsão de um aluno em uma escola leiga em Franca, por motivos religiosos. Essa é uma frase que estava na carta que o pai mostrou a Tomás do Ovelino, indignado com o dirigente da escola. A permanência de seu filho em nosso estabelecimento de ensino, visto ele professar a doutrina espírita. Acresce-se que este menino tem também se revelado um tanto rebelde. A rebeldia não era o mais importante, mas acrescentou isso. Fazendo uma análise retrospectiva, percebemos tratar-se dos fundadores do educandário Pestalozzi, de dois espíritos já voltados a longo tempo para o trabalho da educação. Tendo sido preparados, nos anos anteriores, de suas presentes existências, para o trabalho que viria depois. Vejamos. Tomás do Ovelino nasceu em 1901, em uma pequena cidade de Minas Gerais, Delfinópolis. O mais novo de quatro irmãos. Seus pais já professavam a doutrina espírita. Pelo menos a sua mãe participava de sessões espíritas lá no Arraialzinho, realizadas na cidade. A família tinha uma boa situação econômica e social para a época. Tinha uma fazenda, a melhor casa do vilarejo era do pai. O pai foi o intendente municipal, que se corresponde hoje mais ou menos ao prefeito. Aos três anos de Tomás, o pai desencarna. Nesta época, a mãe recebia uma revista editada em São Paulo, por Anália Franco, o álbum das meninas, a quem passou a admirar. Sentindo que iria desencarnar, o que ocorreu aos seis anos de Tomás, solicitou ao tio paterno dos filhos, que era o tutor, José Gonçalves Novellino, pai de Corina Novellino, que em sua ausência encaminhasse os quatro filhos para serem alunos de Anália Franco em São Paulo. Nós temos uma outra imagem de Anália Franco. A mãe era uma cidadezinha muito acanhada e ela sonhava com uma coisa a mais para os filhos em termos de educação. E sabia que se eles ficassem ali sem pai e mãe, e mesmo com alguns recursos que eles tinham, realmente eles não teriam grande possibilidade. Então ela pediu que o pai enviasse. Alguns meses após o desencarno da mãe, os quatro irmãos são encaminhados para o asilo de órfãos de Dona Anália Franco em São Paulo, onde Tomás e seu irmão Nestor permaneceram por cinco anos. As duas irmãs permaneceram por dez. Porque quando o tio foi buscar de volta, as irmãs faziam parte da orquestra que a Dona Anália andava por todo o centro do Brasil para conseguir recursos e ela pediu que não tirassem as meninas da orquestra, porque era a renda que ela poderia ter. Apesar de ter sido uma época de muito sofrimento para as crianças, Dona Anália passava muita dificuldade, a convivência com Dona Anália foi muito positiva. A sua presença marcante, os métodos pedagógicos que a mesma aplicava, até as canções que compunha e ensinava às crianças, com 99 anos, meu pai ainda lembrava e cantava. Ina maçonaria, indo a Deus, uma série de coisas que ele cantava e que ele lembrava daquilo que a Dona Anália ensinou quando ele tinha sete, oito e nove anos. Aos 14 anos, o mesmo doutor encaminha Tomás e seu irmão Nestor a Sacramento, Minas Gerais, para serem alunos de Eurípides Barçanufo, no Colégio Allan Kardec, por ele fundado em 1907. Próximo. Mais uma figura de Eurípides. Esse é o Colégio Allan Kardec, recente, não é do tempo de Eurípides, quando ele estava em construção, e esse agora é uma imagem mais recente. Ali permaneceram por três anos, só saindo em 1918, com o prematuro desencarno do Mestre. Nas próprias palavras de Tomás, foram os três anos mais significativos, mais profícuos, anos que dirigiram os rumos da minha vida. Tomás bebeu como ninguém desta fonte prodigiosa que foi a presença de Eurípides. Do amor, da sensibilidade, da didática, da competência educacional, da mediunidade multiface prodigiosa, do exemplo vivo de verdadeiro espírita e cristão que Eurípides dava. Carregou por toda a vida a certeza de que a educação, principalmente como entende o espiritismo, quer dizer, em todos os sentidos, a grande redentora da humanidade. Próximo. Nós vemos Tomás, moço, ele mais jovem, a próxima ele já mocinho e a terceira, quando ele entra na faculdade de medicina, com 21 anos. Aí, diz Tomás, desta época, em relação a Eurípides. Próximo. Mas onde estava o grande zelo e amor de Eurípides, era no colégio Allan Kardec, a pupila de seus olhos. Educou milhares de moças e rapazes, que haveriam de guardar naturalmente as suas preciosas lições e conservar a sua imagem imorredora. Tive a felicidade de ser seu discípulo achegado ao peito e receber do mestre uma gratidão que jamais pagarei. Em artigos e palestras, sempre trazia à memória, Tomás, a importância da educação na doutrina espírita. Relembrando as palavras de Eurípides Barçanufo, esplanadas pelo mesmo, quando enfrentou um processo por exercício ilegal da medicina. Foi uma época muito difícil para Eurípides. Ele poderia ser preso, o trabalho que ele desenvolvia, não só do colégio, como de várias coisas, estaria realmente prejudicado. E Eurípides, então, teve esta frase, próxima. Se for preciso, fecharemos a farmácia, mas o colégio Allan Kardec nunca. Contava Tomás, anos depois, meio constrangido, que alguns amigos chegados a Eurípides, tinham visto Eurípides mais de uma vez, quando os meninos estavam no pátio fazendo ginástica, apontá-lo e dizer o seguinte, sei que tenho que desempenhar uma missão com este menino, encarnado ou desencarnado. Próximo. Tomás, formou-se médico em 1928, sempre ativo nas atividades de sua profissão e nas atividades espíritas, sempre ligado direto ou indiretamente a trabalhos na área educacional. Próximo. Maria Aparecida Ribeiro Nevelino, nasceu em Cravinho, São Paulo, em 1914, vivendo a maior parte de sua vida como solteira na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde formou-se professora em 1932. De família católica, basta ver os nomes dos filhos, Maria Aparecida, Maria Luzia, Sebastião e José, com aproximadamente 14 anos, encontrou em sua casa dois livros que seu pai tinha adquirido ainda como solteiro, que ficou lá guardado. O primeiro livro, o livro dos Espíritos, e o segundo, o livro dos Mégrinos. Leu-os avidamente. Dizia ter sentido a sensação de que já tinha conhecimento das ideias ali expostas. Abraça com entusiasmo a doutrina espírita, sem maiores objeções de seus pais. Aos 17 anos, ainda antes de se formar, foi apresentada também a um grande espírita e educador, o professor Gustavo Marcondes, na cidade de Ribeirão Preto, que a convidou para conhecer a sua escola dos pobres. Era uma escola para jovens simples, que trabalhavam durante o dia, com curso noturno de primeira a quarta série, prática de comércio, e durante o dia também tinha um clássico de jardim da infância, com várias classes, com todos pagando alguma coisinha, alguma contribuição, nem que fosse mínima, porque o professor Gustavo dizia que todo mundo tinha que realmente valorizar aquilo que estava recebendo. A Aparecida apaixonou-se pela escola e ofereceu para ajudá-la, começando imediatamente. Por um ano e meio, a elecionou gratuitamente. Próximo. A escola dos pobres, aqui, a professora Aparecida. Próximo. Diz ela em relação ao seu Gustavo. Com ele aprendi muita coisa, desde olhar para o alto e amar as estrelas, e voltar a colocar os pés em terra em benefício dos semelhantes. Afirmou-me também que o problema do Espiritismo é a educação do povo, e meus olhos, desde então, se voltaram para o serviço assistencial com base na escola. Conheu um centro espírita de Ribeirão Preto, levada pelo Sr. Gustavo Marcondes, que a jovem Aparecida conheceu o orador daquele dia, Tomás Novellino. Afinizaram-se e, em aproximadamente um ano, estavam casados, indo residir em Franca, no estado de São Paulo. Próximo. Nós já mostramos. Aparecida era professora primária do estado, sempre abordava enfaticamente o caráter educacional da doutrina espírita, assim como nos trabalhos sociais, dos quais participava, priorizando sempre o caráter educativo. São palavras suas em um artigo publicado em tempos posteriores, que retratam o seu espírito no sentido supracitado. Próximo. Sempre sentimos que se há um trabalho digno de se lhe oferecer todas as nossas forças e nossos sofrimentos, é o trabalho da educação. Preparar a criança e o adolescente para uma vida digna, imprimir em suas almas moldáveis sons que tenham ressonâncias eternas, o que mais se poderá querer? Como podemos perceber, o acontecido em Franca, em 1943, foi só o estupim para que a obra da educação sonhada pelo casal tivesse seu início. Entre o período de setembro de 1943 e agosto de 1944, o casal preparou a nova escola, que recebeu por inspiração de Novelino o nome de Escola Pestalozzi, a qual iniciou suas atividades em 1º de agosto de 1944. Essa era a sobrada onde morava o casal com suas três filhas na época e eles alugaram esta casa com quatro janelas do lado para que começasse ali a escolinha que recebeu o nome de Escola Pestalozzi. Está aqui no centro de Franca. Características da escola nascente São palavras de Dona Aparecida Novelino. Próximo. Escola simples e com bom gosto. Falta de auxiliares, acúmulo de serviços, de dia uma classe de jardim da infância e outra de admissão ao ginásio. À noite, curso de alfabetização de adultos, pois na cidade não havia nenhum. Para nós, a vida se transbordava. De manhã, trabalhava na escola do Estado. À tarde, curso de admissão. E à noite, curso de alfabetização. Ainda tínhamos na escola o atendimento aos pais, a disciplina e, nos primeiros dias, a obrigação da faxina. O dinheiro recebido mal dava para os gastos indispensáveis, sem contar o aluguel, que sempre ficou por conta do Novelino. Dois fatos interessantes. Por mais que se fazia, sempre ficava aquém e o resultado não era tão importante. Narra a Dona Aparecida, que fez uma visita ao Sr. Gustavo Marcondes, que já morava em Campinas, no estado de São Paulo, que tinha lá um grande trabalho. Então, o Sr. Gustavo Marcondes diz o seguinte para ela. Falava-me ele que, em sua escola de então, as crianças tinham toda assistência. Só faltava uma coisa para se tornar ideal. E como eu lhe perguntasse o que era, ele respondeu, ficar todo dia na escola, onde recebessem de tudo, alimentação, aulas, assistência médico-dentária, educação moral, mas fossem à tarde para casa, a fim de não perderem o contato com a família que Deus lhes deu. Uma cortina se me descerrou aos olhos, e o Pestalozzi teve toda a sua estrutura assistencial mudada, e a primeira creche espírita se abriu em Franca. Próxima. Aí nós vemos uma da creche, a Dona Aparecida no meio das crianças, aqui nos anos 70. Em 1974, em decorrência da grande crise econômica, a divina dos gastos imensos com a faculdade, a expansão de lojas próprias na indústria calçadista por todo o país, inclusive em Goiânia, né? Eu estive aqui na inauguração da loja ali na Avenida Anhanguera, fomos em Brasília logo depois, na inauguração de mais de 20 lojas, e isso trouxe um transtorno muito grande, e a Fundação passou por momentos muito difíceis. Teve que vender as lojas, teve uma série de patrimônio que se perdeu, foi uma época muito difícil, e principalmente do ponto de vista moral, com alguns companheiros, que trouxe, sim, muito aborrecimento ao casal. Sempre ficava aquém, e o resultado não era tão importante. Narra a Dona Aparecida, que fez uma visita ao Sr. Gustavo Marcondes, que já morava em Campinas, no estado de São Paulo, que tinha lá um grande trabalho. Então, o Sr. Gustavo Marcondes diz o seguinte para ela. Falava-me ele, que em sua escola de então, as crianças tinham toda assistência, só faltava uma coisa para se tornar ideal. E como eu lhe perguntasse o que era, ele respondeu, ficar todo dia na escola, onde recebessem de tudo, alimentação, aulas, assistência médico-dentária, educação moral, mas fossem à tarde para casa, a fim de não perderem o contato com a família que Deus lhes deu. Uma cortina se me descerrou aos olhos, e o Pestalozzi teve toda a sua estrutura assistencial mudada, e a primeira creche espírita se abriu em Franca. Próxima. Aí nós vemos uma da creche, a dona Aparecida no meio das crianças, aqui nos anos 70. Em 1974, em decorrência da grande crise econômica, a divina dos gastos imensos com a faculdade, a expansão de lojas próprias na indústria calçadista por todo o país, inclusive em Goiânia, eu estive aqui na inauguração da loja ali na Avenida Ianguera, fomos em Brasília logo depois, na inauguração de mais de 20 lojas, e isso trouxe um transtorno muito grande, e a fundação passou por momentos muito difíceis. Teve que vender as lojas, teve uma série de patrimônio que se perdeu, foi uma época muito difícil, principalmente do ponto de vista moral, com alguns companheiros, que trouxe muito aborrecimento ao casal. Tudo isto, somado em todas as decepções morais, com companheiros e funcionários, abalou enormemente seus fundadores, que nessa época já residiam em casa própria. Depois de 16 anos, eles conseguiram a sua casa. Em 1º de agosto de 1974, eu estava no sexto ano da faculdade, fazia exatamente 30 anos do início das atividades escolares. Dona Prisida, então ela questionou a mim, se realmente havia compensado ter investido todas as suas forças nesse imenso trabalho. Foi uma das poucas vezes que eu a vi chorar. Poucos dias depois, o médium Chico Xavier, de passagem por Franca, visitou o casal em sua residência, onde espontaneamente, recebe mensagem psicográfica de Dona Amália. Dona Amália havia sido secretária de Eurípides Barsanufo, endereçada ao casal novelino. Próximo. Aí o Chico, uma das visitas que ele fez à escola. Próximo. Dona Amália, que é essa aqui de preto, lá em Sacramento, aqui é Dona Aparecida, Dona Amália, foi secretária de Eurípides, uma pessoa muito chegada a Eurípides. E nessa mensagem, Dona Amália diz o seguinte, Novelino e Aparecida, A tarefa gigantou-se, mas o alicerce é o mesmo, vocês dois em Jesus. Em Novelino, a força da realização, incida o sentimento, que lhe assegura estabilidade. Vocês deveriam construir um reino de Deus, um reino em louvor de Jesus, com a fé e a cultura, coração e cérebro, entregados pelo trabalho, a se garantir com a preciosa autossuficiência. E fizeram esse reino. O Pestalozzi é o castelo do passado, hoje convertido em oficinas e templos, homenageando a humanidade em Cristo, para um mundo muito melhor. Natural que manter, seja muito mais difícil que inaugurar. Novelino amigo, nosso Eurípides está postos. Não temas, guardemos serenidade, e sejamos certos que o apoio divino, não nos faltará. Amália. E realmente, as coisas foram se encaixando, e foi-se acertando. Terceira etapa, anos 80 e 90. Nova expansão das atividades escolares. Construiu-se em duas novas unidades, na própria cidade de Franca. Instalação de uma escola e uma fábrica de calçados em Sacramento, tentando ajudar Sacramento. Ele que tinha tanto respeito e queria homenagear Eurípides, também levou isso a Sacramento. Expansão de mais duas atividades. Fazenda Pestalozzi, no intuito de produzir para os próprios funcionários e as próprias crianças da creche. Uma fazenda enorme. A construção do Observatório Astronômico Eurípides Barçanuf. Vamos ver algumas imagens desta época. Esta é a escola mais antiga, atual, essa imagem. A segunda unidade, escola Pestalozzi, unidade 2. Essa escola Pestalozzi, unidade 2, o pátio interno. A escola Pestalozzi, unidade 3, que hoje não existe mais, mas também foi construída a parte dela. A mesma escola, os alunos que irão a essa escola. Fazenda Pestalozzi, todas essas casas aqui foram fabricadas, feitas pelo próprio Pestalozzi. Uma coisa interessante. Meu pai nunca fazia as coisas mais ou menos. Tudo tinha que ser muito bom e do melhor. Imagino que ele passou tanta necessidade que ele chegou a concluir que as pessoas precisam ter realmente coisas boas para poder realmente valorizar. Então, tudo sempre foi feito do melhor possível. Até isso é meio exagerado. Próximo. Ordem a mecânica para aquele leite tipo B para as crianças e funcionários. E o Observatório Astronômico Eurípides Barçanuf. Aqui o Dr. Tomás como visitante. E aqui, o grande telescópio. O próximo. O grande telescópio. Mais um. O grande telescópio dentro da cúpula. No final dos anos 80, início dos anos 90, instalou-se nova dificuldade econômica para a fundação, decorrente das dificuldades para a indústria calçadista exportadora no Brasil, em especial para o setor calçadista. Acresce-se a isso tudo o alto custo social que a fundação tinha. A Arcavra tinha mais 750 alunos nas três creches, nas três lá de escola. E a própria condição administrativa para toda essa estrutura que não acompanhou. Exatamente no ano de 1990, foram tomadas medidas sérias para tentar minimizar o problema. Época que coincide com o desencarne de Dona Aparecida. Nos anos seguintes, a fundação dispôs de boa parte do seu patrimônio, inclusive da fazenda e do Observatório Astronômico que ficava dentro, no meio da fazenda, não teve jeito de separar, além da redução drástica do número de crianças assistidas em regime de lar e escola, culminando com o encerramento da fábrica de calçados em março de 1995. A unidade 1, que é a mais antiga, passou a comportar alunos pagantes em sua maioria, oferindo um superávit capaz de sustentar o lar e escola da segunda unidade, unidade 2, com alunos quase que ali totalmente bolsistas. Até hoje, é como se sustenta a fundação. Apesar de toda derrocada, o equilíbrio se refez, agora em novas áreas, novas bases. Próximo. Aí, doutor Dovelino, nesta época, próximo, aqui no desfile dos 50 anos da fundação, ele com 93 anos, ele participou do desfile, e quando ele diz essa frase que nos tranquilizou a todos, tudo isso não tem real importância, fundamental é que o CERN foi preservado. Aquilo que era mais importante ficou preservado. O patrimônio vai e volta. No final deste ano, uma delegação suíça visitando o Brasil vem à Franca. O doutor Tomás Dovelino foi convidado a visitar a Suíça, participando de um filme das muitas homenagens que os suíços faziam a João Henrique Pestaloz, em comemoração aos seus 250 anos de nascimento. Próximo. Aí, Zurique, doutor Dovelino e adora encontre em Zurique. Próximo. Em Verdun, onde Pestalozzi teve a sua grande escola, eu acompanhei, porque tinha 94 anos, eles ficaram com medo dele sozinho no inverno europeu, então, o filho foi junto de mala, né? Próximo. E aqui dentro do castelo de Verdun, uma das administradoras, doutor Dovelino, provavelmente nesse pátio, Allan Kardec brincou. No início dos anos de outubro de 2000, já muito adoentado, doutor Tomás comemorou com os alunos da escola em sua casa seus 99 anos. Próximo. Aqui ainda na Suíça, quando ele faz depoimento no teatro. Próximo. E aqui, quando ele completa 99 anos, ia pagar a velhinha. Foi nestes dias que recebeu uma mensagem psicográfica de Eurípides Barçanuf através da médium Alzira França Amui. Entre outras considerações, ele estava muito preocupado, achando que não tinha realizado tudo o que ele precisava nessa vida. Ele queria levantar, ele queria ensacramento. Pai, o que você precisa? O que você quer que eu faça? Ele não sabia quando ele recebe essa mensagem de Eurípides que o acalmou até o seu desencarno. Ele dizia entre outras coisas na mensagem. Eurípides? Tomás, meu querido irmão, a alegria que nos envolve é sempre a do trabalho com Jesus. Felizes são todos aqueles que compreenderam a grande lição do trabalho. Ao lado de nossa cara parecida, construiu o seu labor. O pensamento ereto, vibrante, o fez forte como carvalho. Cresceram muito e deixaram a sombra para tantos que nelas se abrigaram. Obrigado pelo compromisso assumido. Não temos lar, Tomás. A nossa construção familiar se expande no coração do nosso próximo. Ei, acompanheiro, a lição e o exemplo selaram o compromisso. Persistir perante a luta é a grande conquista dos Espíritos que entenderam Jesus. Paz. Próximo. Desencarna a 31 de outubro do ano de 2000. Quarta etapa desta obra são os tempos atuais. Então, equilíbrio e autossuficiência e outras bases. Enfocando o verdadeiro objetivo da instituição. E quando nós tínhamos muitos compromissos, fábrica, uma série de coisas comerciais, ao meu modo de ver, a parte mais importante não ficou tão bem focada. Depois as coisas foram realmente focadas na época certa. base de toda essa história, o espírito de trabalho e dedicação integral de seus fundadores, Tomás e Aparecida, com apoio espiritual a que fizeram Jus, em especial Eurípides Barfanufo, Anália Franco e Pestalozzi. Escola Espírita, Educação Espírita. Essa instituição, Fundação Educandário Pestalozzi, teve como motivo principal para começar a luta pela liberdade de pensamento em todos os seus alunos, professores e funcionários dentro da filosofia espírita. Vejamos, em 1947, quando o ginásio Pestalozzi era um sonho prestes a se realizar, escreveu Tomás da Avenida no jornal A Nova Era, que é um jornal espírita de Franca. Disse ele, Foram palavras de Pestalozzi, nada vale dizeres ao pobre que existe um Deus ou ao órfão que ele tem um pai no céu. Com palavras, não se ensina ninguém a conhecer a Deus, mas te ajudas ao pobre, mostrando-lhe como poderá viver como um homem ter-lhe-á mostrado Deus. Se crias o órfão como se ele tivesse pais, ensina-lhes a conhecer o pai do céu. A educação à luz do espiritismo é necessidade primeira. Precisamos convir que o espiritismo como legítimo cristianismo que é, representa obra de verdadeira educação. Ajustado à educação moderna, o método de Pestalozzi, reproduzido acima, se adapta perfeitamente à educação do espiritismo. O educandário Pestalozzi nasceu com o firme propósito de seguir a trilha do grande mestre, nesta orientação maravilhosa que só o espiritismo pode oferecer. Um estabelecimento de educação onde ao ensino intelectual se ministra uma verdadeira educação moral, tirando da vida o seu verdadeiro sentido. Então temos a educação no seu lídimo valor. O ginásio é de caráter espírita, onde a verdadeira doutrina cristã será ensinada num ambiente de inteira liberdade e respeito a todas as crenças. Ainda poderíamos observar as palavras de Dona Aparecida proferidas antes do início de todo esse empreendimento quando ela disse o seguinte uma escola espírita, uma escola que se baseasse nos princípios de Kardec, que levasse aos alunos espíritos os princípios da doutrina que professa, que tivesse dentro de si trabalhos, cursos e conferências doutrinárias, porém que respeitasse aquela advertência contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Não violenteis nenhuma consciência, ninguém forceis para que deixe sua crença a fim de que adotar a vossa. Pensamos que a escola espírita educa através do Espiritismo, ou seja, através de sua filosofia, de seus princípios. Pode e deve permear no projeto pedagógico, nas diretrizes de seu currículo, os princípios espíritas, mas sem a preocupação de ensinar doutrina. Este sempre foi e continua sendo o norturamento para as escolas pestalosas. Aos alunos espíritas, seus familiares e interessados são oferecidos aulas de evangelização, atividades doutrinárias diversas, conferências, cursos, bem como procura-se apoiar todo o movimento espírita da cidade e da região. É interessante observar em toda a história da Fundação Educadário Pestalosa a preocupação, principalmente pelos seus fundadores, de contribuir para a expansão das ideias espíritas para a área da educação, trabalhando na tentativa de ajudar na formalização de uma pedagogia espírita, cujos princípios encontravam-se esparsos em toda a obra da codificação e outras obras de autores posteriores a Allan Kardec, bem como preocupados nas aplicações das ideias espíritas na prática diária pedagógica. Alguns exemplos. esse é o Educadário Pestalosa na época da inauguração. Na semana de inauguração do prédio próprio do Educadário Pestalosa em junho de 1951, descrito por Pedro de Camargo, conhecido Vinícius, como o maior acontecimento espírita dos últimos tempos, vamos ver o próximo. Esse aqui são na inauguração alguns da Bocidade Espírita que fizeram uma peça de teatro na inauguração. próximo ao Vinícius na palestra que ele fez na inauguração do Pestalosa. Destaca o centro de outros então o trabalho apresentado por Vinícius que se titula A Educação Cristã. O trabalho apresentado pela senhora Clotildes Veiga de Barros e Presidente Prudente sobre João Henrique Pestalosa e o trabalho apresentado pelo senhor Milton Wills irmão de Eurípides Barçanufo intitulado A Educação Cristã e Eurípides Barçanufo. Nos anos 80 e 90 funcionou mensalmente um grupo de estudos da educação espírita formado por professores e educadores não só do educandário Pestalosa como de outras escolas idealizado por Dona Aparecida Novellino próximo aí com a Dona Aparecida foi programada para o carnaval de 1988 em parceria com o editor de jornada que é uma revista de educação espírita de Duque de Caxias Celso da Costa Frauches o primeiro congresso internacional de educação espírita o tema central do congresso pedagogia espírita desdobrado nos sub temas filosofia educacional espírita sociologia educacional espírita história da educação espírita didática espírita metodologia da educação espírita administração orientação de profissão educacional espírita tecnologia educacional aplicada a educação espírita e experiências educacionais espírita esse congresso não se realizou porque ele ficou um congresso muito caro e realmente não houve condições mas ficou a intenção e alguns exemplos práticos de aplicação pedagógica que nós gostaríamos de trazer para vocês um artigo escrito em 1956 assim se expressa Dona Aparecida Novellino próximo em regra geral as nossas escolas evangélicas seguem ainda a orientação pedagógica ou seja antiga ensinam porfiando por acumular conhecimentos orientações postulados mais belos e lógicos nas mentes de seus alunos mas ouvidam ou ignoram que todas essas coisas só alcançam sua finalidade quando postas em prática ou melhor quando são ensinadas para serem a força de persuasão enérgica e convincente vividas já agora imediatamente das mais importantes como nas mais rocorriqueiras oportunidades do momento nosso esforço deve ter este objetivo seguro trabalhar para um mundo melhor partido da parte para o todo quer dizer da melhoria do indivíduo para a melhoria da coletividade a condição principal é que se alie a difusão dos ensinos a obrigação da utilização de sua prática que se oriente como praticar os conhecimentos adquiridos quando em que hora em qual oportunidade ensinemos os nossos alunos a se utilizarem daquilo que aprenderam em janeiro de 2004 nós vimos um jornal que se chama O Planalto de Araxá Minas Gerais que publicou um artigo intitulado Violência Zero a longo prazo assinado por Eurípides Candini professor funcionário aposentado do Banco do Brasil que diz entre outras coisas o seguinte As poucas noções de pedagogia obtidas dos bancos acadêmicos e a experiência obtida no exercício do magistério com crianças e jovens permitem-me achar que dos 4 aos 5 anos de idade é a melhor época para pais e educadores cultivarem no coração das crianças noções de honestidade e da prática do bem em geral Lembro de meus tempos de criança passados em Franca em que eu e meus irmãos frequentávamos as aulas de moral cristã ministradas pela professora Maria Aparecida Ribeiro Novellino e juntamente com sua esposa os doutor Tomás Novellino fundaram o Educandário Cristalose onde a mestre instituíra o livro de boas ações objetivando incentivar as crianças a praticarem o bem cada criança registrava no referido livro com poucas palavras a melhor ação praticada para o decorrer da semana cujo relato era lido em voz alta na presença de todos pela professora no final de cada aula a qual tinha a preocupação de preservar os nomes dos autores próximo essas boas ações variavam das mais singelas como para evitar que alguém que escorregasse e quebrasse a perna chutei para o meio fio uma casca de banana que encontrei na calçada a outras mais elaboradas como hoje fui para a escola com fome porque doei o meu lanche para o necessitado que encontrei na rua concluiu o seu artigo dizendo acho que os mestres de nosso Brasil deveriam reeditar enquanto é tempo o livro das boas ações e não esquecer nunca que é preciso com urgência deixar vir a Jesus e as criancinhas porque delas é o reino dos céus hoje que se fala tanto em educação espírita como uma escola espírita como uma escola plural ou seja que procura levar o aluno a conhecer pelo menos de maneira sintética todo o universo das principais filosofias e religiões é interessante observar que essa também era uma preocupação da professora parecida novelina nas suas aulas de moral cristã dos anos 50 fazia com que seus alunos pesquisassem e resumisse filosofias de caráter religioso como budismo confucionismo cristianismo biografia de personalidades significantes como Gandhi Euríte Barçanufo Bezerra de Menezes esses trabalhos dos alunos eram publicados no jornal Espírita Cidade da Nova Era concluindo esta história gostaríamos de recordar duas fases significativas do casal fundador da fundação e do Candário Pestaloz vamos dizer o casal em três épocas de sua vida esse quando eles se casaram próximo já com mais idade e outra na inauguração do observatório a primeira frase é de Dona Aparecida das últimas entrevistas Paulo de Tarso